A Venezuela assinou nesta quarta-feira em Moscou um acordo que reestrutura um crédito de quase 3 bilhões de dólares concedido em 2011 para comprar armamento russo. O pacto prevê um novo calendário de pagamentos em 10 anos com aportes mínimos durante os primeiros seis anos. O novo perfil desta dívida vai proporcionar duas coisas fundamentais. A primeira, satisfazer um conjunto de necessidades que os venezuelanos exigem. Em segundo lugar, voltar ao intercâmbio comercial que tínhamos com a Rússia nos primeiros anos de nossas relações comerciais. O adiamento do pagamento desta dívida está longe de responder à extensão das dificuldades. financeiras de Caracas, que busca reestruturar uma dívida total estimada em cerca de 150 bilhões de dólares. Somente a Rússia, sua dívida consiste principalmente em vários vencimentos entre as empresas em relativa à opacidade, incluindo 6 bilhões de dólares pagos antecipadamente pela companhia petrolífera semipública Rosneft para a companhia venezuelana PDVSA.